O projeto Beneficente A Vida Virou Paixão, Dance com Emoção, criado pela produtora cultural Selim Medeiros, tem como objetivo resgatar o glamour dos antigos bailes sociais, promovendo a qualidade de vida através da dança de salão. O evento será realizado na Casa de Festas, Rios Recepções do Conjunto Panatis, na Zona Norte de Natal, sempre na primeira segunda-feira de cada mês, com equipe de dançarinos, seguranças e bufê. A Vida Virou Paixão é um projeto que vai internecer o coração de quem está participando. Nós reunimos dançarinos, nós reunimos pessoas afins que são amantes da dança e vamos fazer uma grande festa, mas não só de arte, de dança e sim de solidariedade. O projeto, além de homenagear as divas da Dança de Salão Potiguar, vai arrecadar alimentos para a Casa do Idoso Jesus Misericordioso, localizado no Nova Natal. Eu acho ela muito importante aqui para a Zona Norte, já que a gente não tem nenhum tipo de evento desse porte. E eu espero que dê bastante certo, até porque tem um cunho social junto dele. Então é importante que a Zona Norte toda se ligue nessa parte, que venha nos prestigiar e que venha realmente fazer parte dessa história. O projeto inclui ritmos variados. O professor Emanuel Rodrigues, especialista em tango, vai trazer também para o Salão as raízes culturais do Nordeste. O baile não vai tocar só salsa ou só tango, como é a minha preferência, mas vai sim descer nas nossas raízes culturais do forró e fazer esse baile da melhor maneira possível para confraternizar todos aqui da Zona Norte. Sérgio Santos, professor da Companhia Obará, destaca os benefícios da dança de salão e a importância dos bailes na interação social das pessoas. Nosso trabalho lá é ministrar aulas, já conscientizando as pessoas dos benefícios da dança, dessa importância dos bailes, da relação social e como isso pode mudar a vida delas no campo afetivo e emocional e como isso pode também proporcionar mais saúde.